Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje trazendo mais um vídeo na Naruto Online de PC, mano Hoje aqui é o de PC, velho E hoje aí dia 21 do 5, mano Fundiu os servidores, mano Fundiu acho que 5 servidores em um aí E cara, é muita loucura, mano É muito legal Eu perdi vários títulos Mas esse é o meu problema, mano É muito legal porque a gente conhece várias pessoas novas aqui E quero estar agradecendo aí, mandando um salve pra todo mundo que eu conheci aqui, ó Um salve também aí pra B... B Juliana, mano Conheci essa mina aqui Muita gente boa, muita gente fina E pra outras pessoas aqui também, né, velho Como... Cadê qual é o nome do amigo aqui mesmo? O nome do amigo aqui, ó O King Bred, o Madara O Raposo, mano O Kane Tamo junto, mano A galera aí conheci agora no servidor Muita gente boa, mano E é isso aí, velho Eu tô mandando um salve aí pra todas as guildas também Que fundiu aí conosco, mano Deixa eu... Cadê onde que tá as guildas aqui desse bagulho, velho? É aqui mesmo, mano Um salve aí pra 22 Teiko Menezes Que é a minha guilda aí Mas vamos trocar o nome em breve A War Kings Shut Up Infinite Akatsuki Teikad Renegado Konoha Brasil Konoha E Rick Cavalda Mano, as duas aí que tão no topo aí Do top 12 aí Top 10 É isso mesmo, mano Mas é isso aí, cara Eu quero tá falando outra coisa com vocês, galera É... Mostrando minha continha pra vocês Faz tempo que eu não mostro minha continha pra vocês E... Só dando uma revisada aí, né, mano Porque faz... Vai fazer mais ou menos Uns dois meses e algumas semanas De conta, né, mano De que eu jogo aí no Naruto Online de PC, mano Então vamos lá, velho A compizinha que eu tô utilizando é aquela comp padrão aí, né Porque o que acontece, cara Eu não tô utilizando outras compas porque, mano Olha isso Eu não tenho muita invocação pra combar certinho com meus outros personagens Então, tipo assim, mano E outra coisa Eu fui abrir a porra do... Do negócio, mano Olha a merda cagada que veio, velho E a Takasuro, mano Que porra é essa, velho E a Takasuro, caralho Você é louco, mano Tá doido Então, tipo assim, velho Tô usando a compizinha padrão mesmo Aquela compizinha câncer boladona aí Tá bom É... Que compõe aí o Deidaraedo Madara Cúpula Garras e os de empate Beleza? É essa a composição aí que eu tô utilizando Eu vou tá mostrando um pouquinho dos status aí pra vocês Tá bom? É... Eu acho que eu tô dentro Da meta Que... Que é estipuladas aí pro nível, né? Tô no nível 76 Tô aí com 72.807k de força E... Eu tô com esses status aqui, mano Então, tipo assim Dá pra melhorar? Dá Vou melhorar? Vou, lógico Mas é claro, mano Só que eu vou melhorar Então... Eu acho que tá... Tá razoável, mano Tá razoável pro meu nível Tá bom? E eu vou tá melhorando mais Consegui todas as cordas S Vou tá mostrando aí pra vocês também Beleza? Vou... Vou tá mostrando as cordinhas pra vocês também Eu... Tentei pegar o máximo das cordas S Se vocês quiserem Eu posso até trazer um vídeo sobre isso pra vocês Que eu anotei tudo, mano Das cordas S aí Que eu adquiri, beleza? Então, eu coloquei a cabaça aí no main Já tá no nível máximo aí pra minha corda Eu sou... Eu vou fazendo sempre a seguinte forma, galera Corda Foquei nela Tá, 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 tá Tá no máximo Cabaça Tô focando nela Tá, 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 tá Botei no máximo Aí, o que eu vou fazer? Vou focar em outra corda Tacar no máximo E assim sucessivamente, beleza? Deixa eu ver se dá pra upar a cabaça mais um pouquinho aqui Tá, dá pra upar Eu acho que amanhã eu coloco a cabaça aí Fusona, mano E é isso, velho E é isso, nossa continha tá evoluindo Legal Tá muito bom, mano Tá muito maneiro Deu uma animada essa fusão de servidores aí Conhecer algumas pessoas Bem, bem, gente boa Bem engraçadas aqui E é isso aí, mano Vamos pra atividade, tá bom? Eu não sei como é que funciona agora Como se chama o meu servidor Não sei É, porque eu acho que tá Todo mundo junto e misturado aqui, ó S455 57 56 58 Mas é isso aí, mano Tamo junto Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo Que foi bem breve mesmo Só pra tá atualizando vocês aí Eu vou estar trazendo mais conteúdo aí De Naruto Online pra vocês Beleza, galera? Tamo junto E até o próximo vídeo